Oi 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 pessoal eu sou a Lídia vamos para mais um vídeo aqui do canal mas antes deixa o seu like se você tem gostado dos vídeos que eu estou trazendo aqui se inscreve se não for inscrito ainda e para fazer esse laço franzido eu estou usando a fita número 4 dois pedaços de 20 centímetros cada uma dobrei ao meio vou marcar com isqueiro o meio depois de marcar o meio vou abrir a fita a fita o meio está bem marcado vou pegar a cola quente passar bem nessa divisão aqui que está marcada pegar uma ponta colar ao meio pegar outra ponta e colar o meio simples assim para começar depois que eu faço isso eu viro ele ao contrário ó e aqui vamos cortar essas pontas que estão aqui e sei lá elas para a gente poder alinhavar e para alinhavar eu vou começar com o ponto com a agulha virada para baixo 1 2 3 4 5 6 vou juntar aqui as fitas direitinho 7 8 9 10 11 e o último ponto 12 não muito na ponta virando o ponto para cima ficou assim e agora a gente vai fazer o outro lado sem tirar a linha daqui vamos alinhavar o próximo lado junto com esse daqui mesmo o processo é o mesmo vou marcar o meio esse laço não importa que lado você começa a alinhavar ou não que facilita bastante vou passar a cola aqui no meio de novo e trazer as duas pontas para o meio exatamente como a gente fez a primeira parte feito isso vou cortar não tem segredo gente se laço franzido é bem fácil e rápido de fazer e vou alinhavar de novo uma duas três quatro cinco seis mas tem cola aqui tá difícil de colocar agulha 7 8 9 10 11 e vou sair com 12 virando para cima a agulha o alinhavo ficou igual o outro e vamos franzir para facilitar o arremate eu venho aqui puxo essa pontinha que eu comecei o alinhavo e passo a linha por dentro e começa a arrematar isso facilita bastante e deixa eu aproveitar te dar uma super dica se você está fazendo o laço é porque você quer empreender e trabalhar em casa eu vou deixar na descrição o link para um curso de empreendedorismo gratuito o curso é em vídeo então você pode fazer mesmo trabalhando e fazendo os afazeres de casa fazendo o laço não vai te atrapalhar e você ganha tempo tô selando aqui que soltou um pouquinho da fita vou terminar de arrematar aqui atrás e já vou entrar no acabamento com o bico de pato eu vou usar o bico de pato de 5 centímetros uso a fita número 1 para encapar em torno de 12 centímetros na minha opinião a fita número 1 deixa o acabamento do bico de pato bem inteirinho eu não entro com a fita aqui nessa parte do bico de pato eu passo ela direto acho que evita de ficar repuxando e depois é só colar no laço o bico de pato vou fazer aquele acabamento torcidinho que a gente tanto ama já selei a fita em torno de 6 centímetros e meio a 7 é só você torcer ela assim dobrar uma fita na outra eu gosto de colar com a cola quente para não ficar soltando na hora de eu colar no bico de pato às vezes acontece isso feito isso você vira ao contrário e dobra também testa para ver se tá torcido aí se tiver torcido é porque deu certo ele não pode ficar em linha reta feito isso é só a gente finalizar e colar direto no bico de pato e só lembrando que a lista de materiais que eu uso o lugar onde eu compro com frete grátis e com preço ótimo vai estar na descrição para você caso você queira comprar do lugar que eu compro também agora é só finalizar esse acabamento da fita aqui deixa o acabamento do laço bem bonitinho para quem não tem fita para finalizar é ótimo finalizamos esse laço espero que vocês tenham gostado vou deixar aqui na tela outros vídeos para você aprender laços fáceis de fazer se você gostou do vídeo deixa o seu gostei se inscreve e até o próximo vídeo tchau 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 tchau